Hoje eu venho contar pra vocês a minha história de uma mãe completamente desesperada. Primeiro, que eu tive uma filha quando eu era nova. E quando ela tinha mais ou menos uns dois aninhos, eu separei do pai e me tornei mãe só. Logo em seguida, eu conheci o meu marido. Ele era o grande amor da minha vida. É o homem que fazia de tudo pra mim e também pra minha filha. Quando a minha filha completou mais ou menos uns 13 anos de idade, ela começou a falar pra mim que ele tava preocupada com ele. Porque ele mexia com ela, porque ele tentava vigiar ela no banho. E eu sempre ia falar com ele e ele negava tudo. Falava que ela tava maluca, que ele não fazia nada disso. E eu ficava naquela sem saber o que fazer. E aí depois ela falando de novo e ela sempre falando. Ela sempre falando que tinha medo. Ela sempre falando que ele ficava olhando, que ele olhava pra ela diferente. Que vigiou ela tomando banho, que fez várias coisas. E todas as vezes eu ia, eu debatia com ele, eu não sabia o que fazer. E comecei a me preparar pra sair de casa, pra poder pegar o aluguel. Porque eu não sabia nem o que fazer, né? Mas eu tava ali, acreditando na minha filha. Aí um dia, ela pegou e veio falar pra mim que ele tinha mexido com ela. Eu, desesperada, sem saber o que fazer e sem prova do crime, peguei uma camisinha das que a gente tinha usado, que tava suja, e passei numa calcinha dela. E incriminei ele por isso. Por ele ter feito isso com a minha filha. Ele entrou em desespero, ele ficou louco, né? Mas eu falei que eu tinha encontrado aquela calcinha daquele jeito. Porque era a única forma de eu tirar ele de casa, de eu dar paz na vida da minha filha. E ele foi condenado a sete anos de prisão. E ele ficou preso. Bom, o tempo foi passando. Cinco anos depois de tudo ter se passado, ele foi preso, minha filha, ela se transformou um pouco dentro de casa, sabe? Ela se mostrou um pouco rebelde e tal, né? E às vezes a gente discutia, porque eu falava pra ela, pra ela ter limite, né? Pra ela tomar cuidado com algumas escolhas que ela fazia na vida. E ela meio que não tava nem aí. E muitas das vezes ela falava dele. E ela jogava na cara que ele morou com a gente, que ele é o culpado de tudo isso. E eu ficava, gente, mas a gente já conseguiu incriminar ele, a gente já conseguiu prender ele. Vamos ficar em paz. Quando ela fez 18 anos de idade, a gente teve uma briga. Aí cinco anos depois. E a briga foi muito feia. E naquele momento, ela virou pra mim e a gente começou a brigar por conta desse crime. Ela começou a falar que a culpa não era dela, que a culpa era minha. Porque eu tinha fabricado a prova do crime. Porque eu tinha incriminado ele daquele jeito, injustamente. E eu falei, injustamente? Eu fiz isso pra te defender. E ela começou a falar, era mentira. Era tudo mentira. Eu fiz isso porque eu não queria ele dentro de casa. Porque eu era apaixonada por ele. Porque eu queria ele pra mim. Então eu preferia inventar um monte de coisa pra ele sair daqui. Mas não era pra você ter metido ele numa cadeia. Naquele momento, eu fiquei tão desesperada. Tipo, como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Como ela teve coragem de falar assim comigo? Eu fiz tudo pra defender ela. Sabe? Eu acreditei nela. Eu lutei por ela. Por que que ela tá fazendo isso? E aí, a gente teve uma briga muito feia. E ela falou que ia sair de casa. Falei pra ela sair mesmo. Que eu não queria ver a cara dela. Que a criminosa era eu. Que eu tinha metido a pessoa que tava cinco anos no presídio por uma coisa que não é verdade. Eu falei, você tá brincando comigo? Fala pra mim que é brincadeira. E ela falou que não. Que era verdade. Ela pegou tudo que era dela. E ela saiu de casa. Ela saiu de casa. Ela foi lá na polícia. E ela me denunciou. Pra poder tirar ele da cadeia. Ele saiu da cadeia. E ele me processou. E lá fomos nós pro tribunal. Chegou lá no tribunal. Eu falei pra juiz o que tinha acontecido. Eu contei do meu desespero de mãe. Mas claro que na hora de contar da prova do crime, eu falei que ela chegou com a calcinha. Eu não contei que era eu que tinha feito aquilo. E aí entrou a testemunha dele. A minha filha. Ela entrou testemunhando a favor dele. E ela pegou e falou. E a juíza perguntou pra ela. Mas por que você mentiu pra sua mãe? Ela falou que eu era apaixonada por ele. Eu era só uma criança. Foi a minha forma de me defender. Eu queria que ele saísse daquele jeito. Porque era errado eu gostar do marido da minha mãe. Então eu queria separar os dois. Mas eu não pensei que ela ia fabricar uma prova de um crime. E incriminar ele. E aí naquele momento eu queria pular no pescoço dela. Eu queria esguelar ela. Eu fiz aquilo pra defender ela. Era o que qualquer mãe santo faria, sabe? E aí naquele momento... O cara começou a falar que... Que queria que eu pagasse a indenização pra ele. Pelos danos que eu causei durante os cinco anos. Pela mentira, pela imagem, por tudo que aconteceu. E além de tudo, os dois ainda confessaram que estavam tendo um relacionamento. Que ela ia lá na cadeia visitar ele desde que ela fez 18 anos. Que foi quando ela saiu de casa, né? E os dois estavam juntos. E a psicóloga disse que a forma dele fazer isso, dele se envolver com ela... Porque... Às vezes ela perguntou, mas por que você quer se relacionar com a pessoa que te fez ficar preso? Ele disse, porque ela não acreditou em mim. E foi o que a psicóloga falou. É uma forma deles quererem me castigar. Sendo que eu não tive... Eu não tive... Na verdade, intenção nenhuma de fazer isso proposital. Eu só queria defender minha filha. Enfim, eu tive que pagar uma indenização. Cem mil reais ele me pediu. Por tudo que ele me processou. Cem mil reais. Tá parcelado até o final da minha vida. E além de tudo, ele ainda queria que eu fizesse serviço comunitário. Só que a juíza, ela... Ela não deu tudo que ele quis. Porque já tava me pedindo muito dinheiro. E eu tive que vender uma casa minha pra conseguir pagar. Que ele sabia que eu tinha algumas coisas, alguns bens, né? Por isso que ele pediu esse valor. E hoje eles tão lá. Os dois juntos. E eu tendo que arcar com tudo isso. E infelizmente... Infelizmente... Eu fui enganada pela minha filha. E depois eu fui... Golpeada pelas costas. Oi, Mekettes. Tudo bem com vocês? Bom, gente. Acontece a história pra falar sobre evidências, né? Evidências são evidências. Provas são provas. Hoje em dia, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida pra você denunciar. É bom, tem uma prova, né? Isso pode ser um tratamento psicológico. Pode ser um tratamento médico. Se tiver algum contato físico, tem como fazer corpo delito. E quando você não tem, às vezes, uma prova. Uma mãe, como essa situação. Que ela buscou alguma prova, alguma forma de tentar ajudar a filha. Ela fez isso por amor. Ela fez isso pra livrar a filha de um criminoso. É bem... Nossa, quem dera se fosse verdade e, tipo assim, realmente tivesse conseguido colocar ele na cadeia por algo que é verdade. É muito triste saber que existem pessoas que são assim. Não vamos usar da mentira, gente. Não vamos desvalorizar a luta de uma mulher que sofre de verdade por uma coisa íntima sua. Sabe, é bizarro. Uma pessoa mentir que foi abusada. Uma pessoa mentir. E é assim, é comum. Isso acontece. Isso é que é o mais triste. O que eu aconselho é que se você tiver condições de colocar câmeras na sua casa, é bom colocar. Porque assim, você consegue ter ideia do que tá acontecendo. Você consegue ter ideia, tipo, ó, sua filha entrou no banheiro. Ele tá ali na porta vigiando ela enquanto ela toma banho. Né, o que que tá acontecendo durante a casa, como ele tá tratando ela, como ele tá pegando ela. Né, se ela tá falando que ele tá falando alguma coisa. É, tem como pelo menos você entender qual foi o momento em que isso aconteceu. Não que é pra você duvidar da vítima de forma alguma. Muito pelo contrário. É só uma forma de você ter provas pra você tá sempre certa. Porque infelizmente essa mãe, ela tentou ajudar uma filha que foi uma... Foi desprezível ela, né. É desprezível essa situação. Mas... Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que as meninas que são abusadas sexualmente, elas consigam ter a luta delas de verdade. E que você, que tá passando por qualquer situação, não use desse pretexto pra acabar com a vida do outro. Porque sempre vai voltar pra você. Infelizmente essa menina não teve que pagar pelos atos dela. Mas ela deveria. Porque de certa forma ela foi cúmplice. Ah, mas ela era uma criança. Mas veio dela, né. Mas a justiça infelizmente não entendeu isso porque ela era uma criança e a responsável por ela era a mãe. Então, eu quero dizer pra vocês, pra vocês continuarem denunciando sim. Pra vocês continuarem pegando provas de crime sim. Pra vocês colocarem abusadores na cadeia sim. E que vocês não brinquem com esse assunto. Que vocês não façam disso um pretexto pra você se livrar de alguma coisa. Porque isso é sério e a gente precisa de lidar com isso da melhor forma possível. Tá bom? Deixem nos comentários se você já ouviu alguma coisa do tipo. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.